Bom dia, amigos e amigas do Portal Vermelho. Estamos de volta com mais um encontro com a Ana Maria Prestes, nossa cientista política, analista internacional, que está de volta. Semana passada ela teve que se dedicar a um trabalho mais largo, mais profundo e não pôde comparecer. Aliás, hoje teremos no Vermelho um artigo novo da Ana e publicado logo mais estará no ar. Bom dia, Ana Maria. Tudo bem? Bom dia, Inácio. Tudo ótimo. Bom dia a você, Rafa, Ana Lua, todo mundo da equipe do Portal Vermelho, todo mundo que nos acompanha. Maravilha. Ana, a coisa continua agitada no mundo. Aliás, mundo afora, o mundo está agitado. Não é só aqui dentro, não. Pois é, né? Aqui, às vezes, está competindo bem. É, na última conversa nossa, que foi há duas semanas, o Brasil, inclusive, era o principal destaque de todas as nossas, praticamente toda a nossa conversa foi muito em torno do Brasil, o destaque do Brasil, infelizmente, em especial nessa questão da Covid, que a gente vai voltar a tratar essa semana. Mas, ao longo da semana, você teve um destaque grande para os Estados Unidos, né? Essa semana. Tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, não é isso? Essa semana, muitas notícias vieram dos Estados Unidos. Sabe que quando eu estou fazendo a coluna, estou fazendo a nossa coluna de olho no mundo, que está lá no Portal Vermelho, que eu chamo de notas, são pequenas notas que eu vou montando, eu sempre tomo esse cuidado, eu falo, gente, mas eu só estou falando dos Estados Unidos, porque parece que Estados Unidos e China também. China tem aparecido muito nos temas, né? E essa semana veio muita notícia dos Estados Unidos, inclusive relacionado também aqui com a gente. Então, mais um negro foi assassinado por um policial branco nos Estados Unidos, no final da semana passada, em Atlanta. Em Atlanta. Aliás, hoje está exatamente com uma semana, né? Foi na sexta-feira passada. Foi na sexta-feira passada, exatamente. Ele estava preparando o aniversário para a filha, ou tinha participado do aniversário da filha. Eu sei que tem o aniversário de uma filha dele, que torna o caso ainda mais dramático. Na verdade, ele estava preparando o aniversário da filha dele. Estava preparando que seria sábado. É, a filha dele queria fazer oito anos. Oito. Ele é mais velho. Olha que tristeza. Ele tem uma filha de oito, uma de treze e uma de um ano. De um ano. E tinha um enteado, acho que de treze, né? Isso. E aí tem toda essa história da abordagem policial, eram dois policiais brancos, que a gente, infelizmente, já conhece como funciona, né? Identificaram que ele estava alcoolizado, tentaram prendê-lo. Ele correu, atiraram. E parece que atiraram muitas vezes, né? Tanto é que tem cenas deles recolhendo as balas, os policiais, antes de prestarem socorro à vítima. Então, imagina. Isso foi no estacionamento de uma lanchonete. Horas depois, os manifestantes colocaram fogo na lanchonete. As manifestações foram gigantes. E, enquanto isso, a ONU estava preparando uma conferência. O Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre racismo e violência policial aconteceu. E a família de Lloyd participaram da conferência. E, mais uma vez, a gente viu na conferência os Estados Unidos escapando, né? De qualquer compromisso internacional com os direitos humanos. Eles já se retiraram do Conselho de Direitos Humanos, né? Da ONU, na gestão do Trump. O Trump, durante a semana, chegou a fazer um decreto de boas maneiras policiais. Até o pessoal da Anistia Internacional falou que era como se estivesse colocando band-aid em cima de um corpo todo alvejado de balas, né? Porque está forte esse debate nos Estados Unidos sobre o papel da polícia, vamos mudar, não vamos. Tem os Estados que estão propondo a extinção da polícia, tal como ela funciona hoje. Então, isso foi pautado na ONU. E uma coisa que eu queria levantar, que foi péssimo o papel do Brasil na ONU. Péssimo. A embaixadora do Brasil na ONU, ela não prestou condolências à família, não fez nenhuma palavra de solidariedade à família que estava lá, do Floyd, né? Tudo por teleconferência, mas estavam presentes ali. E se alinhou a Trump, que nos bastidores foi costurando para que não fosse aprovada uma comissão de inquérito, porque era para ser feita uma comissão. Os países africanos, principalmente, pediram para que fosse feita uma comissão que investigasse a fundo, né? As particularidades, porque é certo que o racismo estrutural, a herança colonial, a herança escravocrata, está presente em vários países, mas há particularidade nos países. E se a gente não for a fundo nessas particularidades, a gente vai ficar na generalidade, né? Então, foi isso que foi discutido ali. Nos Estados Unidos também tem aí a perspectiva do lançamento desse livro do John Bolton, que o Trump está tentando barrar. Ele é ruim para o Trump, o livro, porque ele entra nas minúcias, coisas que são muito exploradas na mídia norte-americana, podem ser muito exploradas para... E o Trump fica ainda pior, né? A imagem dele do que o Israel. Tem algumas coisas folclóricas, né? Do que já vazou desse livro, tem coisas folclóricas, né? Tipo assim, ele não sabe onde era a Finlândia, se a Finlândia era na Rússia, se o Reino Unido era uma potência nuclear. Tem umas coisas engraçadas e umas coisas mais sérias, né? Como ele pedia apoio ao Xi Jinping, falando para o Xi Jinping que os democratas são contra a China. Coisas parecidas com o que ele fez com a Ucrânia, né? Com os eleitos, pedindo para... Condicionando, chantageando para investigarem o Biden, que deu origem, inclusive, ao processo de impeachment. Aí está uma grande confusão nos Estados Unidos, eles falam que... Ah, mas o Bolton não depôs lá no processo de impeachment, mas o Senado também não teve testemunho, né? Não teve testemunho, ou seja... Agora, o Bolton, ele não é nenhuma flor que se cheire. Antes, pelo contrário. Acho que a briga dele com o Trump é porque o Trump não deixou ele invadir a Venezuela, não deixou ele fazer guerra com a Coreia do Norte e com o Irã, né? Ele é conhecido como um belicista, ele trabalhou com o Reagan, com os dois Bush, Bush pai e Bush filho. Com todos os republicanos, né? Desde Reagan até hoje, acho que ele foi... Desde Reagan. Ele é um daqueles chamados falcões, né? Isso. Ele tem muita responsabilidade na guerra do Iraque, ele foi um dos que levou à frente aquela história de que tinha armas químicas, de destruição em mata no Iraque, etc. Então, e uma última notinha sobre os Estados Unidos é que eles querem nomear o presidente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Não sei se você viu, saiu uma nota, uma carta ontem assinada pelo Fernando Henrique e por ex-presidentes aqui da América Latina. Tem o Ramanuel Santos, da Colômbia, tem o Sanguinetti, que foi presidente do Uruguai, tem ex-presidente do México e tem mais um país. Alguns países sul-americanos assinaram ex-presidentes. Falando que os Estados Unidos estão rompendo uma tradição desde 1959, quando o banco foi fundado. Só latino-americanos presidiam o banco. Esse banco é superimportante no sentido de... É óbvio que se ele tivesse sido dirigido por forças mais comprometidas com o social, ele teria outro papel, mas ele é um banco muito importante. Essa pessoa que eles querem nomear, eu esqueci o nome dele agora, não sei se é Maurício, ele é um assessor da Casa Branca, um conselheiro da Casa Branca, sênior, e ele é o responsável pela atual situação da Venezuela hoje, o estrangulamento econômico da Venezuela, ele é um dos responsáveis pelo bloqueio à Cuba, aliás, ele é cubano nacionalizado, o nome dele é Maurício Claver Caroni, ele é um cubano ali da Flórida, desses filhos... Os anticatristas, né? Então, ele é assim... Ele, inclusive, agora na posse do Fernandes, na Argentina, ele se retirou da posse, antes de conclusão da posse, porque estava lá o Rafael Corrêa, que foi presidente do Equador, e estava o ministro das Comunicações da Venezuela, o Jorge Rodrigues, estava lá presente, e aí ele simplesmente retirou. Ou seja, imagina essa figura nesse banco, nesse momento, e, inclusive, pode ser um legado do Trump, mesmo se o Trump não for eleito. O Trump pode até não ser eleito, mas deixa esse legado. Outra questão... Tana, se eu voltando um pouquinho em relação aos Estados Unidos, em relação a essa questão do livro do Bolton, quando você citou essa história do decreto do Trump em relação à polícia, chamou a atenção o fato de que... Eu, inclusive, assisti ao vivo a apresentação dele, e ele estava, inclusive, cercado ali de policiais, xerifes, aquela coisa bem espetaculosa. Colocaram um negro. Um policial negro, etc. Ele falou ali rapidinho sobre esse assunto, mas depois ele, na verdade, começou a falar de realizações, virou ali um comício da campanha dele, que ele retomou, inclusive. O Trump retomou a campanha, fez um comício recentemente, ali na Carolina do Sul, uma coisa assim. Bom, a campanha eleitoral dos Estados Unidos em curso, isso está gerando, inclusive, contradições ali nos Estados, aquela história de alguns Estados tentando abrir, outros não, não sei o quê. E esse livro do Bolton vem também nesse momento. Você acha que esse livro tem alguma repercussão, do ponto de vista das eleições dos Estados Unidos, alguma... Pode repercutir no desempenho do Trump? Então, eu li de ontem para hoje até alguns analistas tentando apontar alguma coisa. Todos falam o seguinte, que não vai ser uma grande bomba, mas vai servir de munição para os ataques que já estão feitos, de parte a parte, entre democratas e republicanos. Então, vai servir para aperfeiçoar essa caricatura Trump, que já existe, de uma pessoa ignorante, negacionista, que mete pés pelas mãos, que não respeita o multilateralismo, etc. E isso de um lado. E, por outro lado, também, com aqueles que são mais belicistas, que veem os Estados Unidos como a grande polícia do mundo, que tem que sair invadindo, que já tinha que ter entrado na Coreia do Norte, que já tinha que ter entrado na Venezuela, também ele vai perder crédito com esse povo, com esse pessoal, porque eu acho que o Bolton dialoga muito com esse público também. Então, eu acho que é prejudicial para o Trump, sim, esse livro. Tanto é que ele está tentando barrar. Tentando barrar o lançamento. Ficou adiado para a Júlia, se não me engano. Por enquanto, ele não conseguiu. Vou até acompanhar mais. Isso. Bom, é isso. Agora a gente pode ir lá para o outro lado do mundo. Antes, eu queria registrar que sempre tem uma turma boa que, como parece aqui, tem a Dunkerque, a Itana Maria, Zenir, Lívia Ferreira. Ela diz aqui que a Ana é sempre muito atualizada. A Helena Santos. A Lívia Ferreira, da Bahia, do PCdoB da Bahia. A Conceição Silva, que dá um bom dia para você e para mim. A Cristina Almeida. A Amanda Lima. Que cita, inclusive, uma pessoa do seu muito bem querer, um tal de Luiz Carlos Prestes. O Luciano Lima, que é de Alagoa Nova, na Paraíba. O pessoal da CTB da Paraíba. O Flávio Santos. O Mário Fonseca. Nosso amigo Mário Fonseca, do Mato Grosso, do Sul. Candidato. Pré-candidato. Hoje o Mário vai ser pré-candidato a prefeito de Campo Grande. A Amanda Lima volta novamente. O Edmilson, o Flávio. O pessoal dá um destaque. Tem uma pessoa que fala aqui. A gente pode ver como é que aborda esse... Já que a gente falou do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu acho que a gente poderia voltar a esse assunto em um outro momento. Que é exatamente a possível, o provável e lamentável ida do Weintraub. Para o Banco Mundial. Eu nem quero falar disso agora, porque eu acho que não dá certo. Pode, inclusive, não dá certo. Viu, Cristina Almeida? Isso é um assunto ainda não resolvido. Existe, inclusive, já há manifestações, tanto de pessoas no Brasil como de dirigentes do banco, já há reações à possível indicação dele, o que pode ser mais uma frustração por vir aí do Bolsonaro e da sua curriola. Mas, então, Ana, vamos ao outro lado do mundo. A China também foi destaque essa semana. Inclusive, na nossa prévia aqui, que a gente faz antes do programa, a gente não falou de dois fatos importantíssimos. Foram os conflitos nas fronteiras, né? Essa semana teve aí lá a Índia com a China, fronteira na região do Himalaia. E lá na Coreia também, entre as duas Coreias, Coreia do Norte e do Sul. Então, esses fatos importantes também dessa semana. Essa questão da Índia com a China, ela é bem complexa, é uma região de fronteira muito complicada, que também implica o Paquistão, implica a nova rota da seda da China, o cinturão, estradas que passam por ali, uma fronteira mal demarcada. São conflitos que remontam à década de 50, 60 também, do século passado, que foram amenizados e que agora voltam à tona. Então, eu acho que a gente precisa acompanhar, talvez, semana que vem, falar um pouco mais com detalhes disso, né? E Coreia do Norte e Sul refluiu muito, assim, o avanço que tinha sido feito de conversações. Então, tem tido muita provocação por parte de grupos organizados na Coreia do Sul, que ficam provocados, passam por um conflito, os balões do conflito. Os balões do conflito. Estão infustigando. Exato. Então, isso aí elevou a uma potência alta. A tensão implodiram, os norte-coreanos implodiram, um prédio que tinha ali de conversação, que estava numa zona que foi deixada para ser uma zona de encontros para as negociações, para as conversações, né? Então, essas são questões importantes. E ali também, na África, houve uma cúpula China-África, organizada pela União Africana, participação da União. E um anúncio importante dessa semana, foi o perdão do serviço da dívida de vários países africanos por parte da China, dívidas que vencem em 2020. Isso está dentro de um pacote de ajuda da China para a África. A China vinha sendo muito criticada, sabe? Pela relação com a África e ajuda na pandemia. Então, eu vejo que isso foi uma tentativa de fazer um freio de arrumação. Quem está presidindo a União Africana é a África do Sul. É o presidente Sírio Ramfossá. Ramfossá. Nunca sei falar direito o nome dele, mas acho que é isso. Parece que é alguma coisa de indiana. Era um prazer indiana ali na... Então, isso foi bem importante também. Essa cúpula. Os resultados dessa cúpula são bem importantes. Não é só a questão da dívida. É uma questão que teve uma projeção internacional grande. Perdão de dívida sempre, né? Tem uma projeção muito forte. Tem um impacto. É, ainda mais no momento em que os países vão ter dificuldades nas suas economias, né? Quer dizer, vão ter dificuldades com divisas. Então, perdoar uma dívida sempre ajuda num momento desse, né? E por falar assim em Covid na África, continuam sendo aqueles países que desde o começo estão mais afetados, né? África do Sul, Egito... Nigéria. Nigéria. E tem mais um ali do norte da África também. Não sei se é a Argélia. Acho que é a Argélia. Que está mais próxima da... Que está ali próximo do Mediterrâneo da Europa, né? Tem uma relação mais forte com a Europa. Então, esses são os países que estão mais... Por enquanto, não foi tão potente a pandemia como na América Latina do Sul. Mas vem aumentando, vem acelerando o número de contágenos ali na África também, da pandemia. E já que a gente está falando da pandemia, tem uma profusão aí de notícias sobre vacina, russos testando vacina. Essa semana o embaixador da China aqui no Brasil, ele postou uma notícia de uma vacina na China também, que está bem promissora. Tem medicamentos novos também descobertos. A Universidade de Oxford descobriu que um corticoide, que é a dexametasona, tem sido muito eficaz nos pacientes mais graves, aqueles que já estão com respiradores, né? E é um corticoide que é amplamente usado há décadas, então já se conhece bem quais são os seus efeitos colaterais, etc. Então, a OMS se pronunciou, falou que está animada com esse medicamento. Então, continua essa luta da humanidade contra o coronavírus, né? E tem tido surtos novos, né? Na China, inclusive. Por exemplo, Nova Zelândia. Nova Zelândia, eles estavam fazendo festas já. Mas voltou até a infecção. Duas pessoas, pelo menos foram... Até a última vez que eu olhei, tinha duas pessoas que vieram de fora do país, trouxeram o coronavírus de novo. Então, China é um grande mercado, que é o mercado Xinfadi. Eu até fui pesquisar, não conhecia, parece que é um dos maiores mercados do mundo. Foi foco de um novo surto. É, o que chama a atenção, inclusive. Nesse caso da Nova Zelândia, na verdade, foram duas mulheres que precisaram fazer uma viagem para fora do país. E acabaram... Na verdade, foi um contágio que veio de fora, né? Entendeu? Mas o que chama a atenção, na verdade, é isso. Eu acho que elas estavam fora e elas entraram para Nova Zelândia. Elas estavam visitando o pai. O pai, isso. É verdade. Eu inverti o sentido da viagem. Elas vieram para a Inglaterra e foram autorizadas a visitar o pai que mora na Nova Zelândia. E elas não cumpriram aquela quarentena de 14 dias quando você sai do aeroporto. Porque o pai estava muito mal e aí o governo permitiu que elas viajassem. Exatamente. Mas o que chama a atenção, que eu acho que, inclusive, um pouco para a gente trazer a situação aqui para a nossa realidade, inclusive, é que você veja. A Nova Zelândia, que é, de fato, um exemplo de como conduzir bem, como foi muito bem conduzido o processo, né? Teve uma quantidade de óbitos muito baixa, uma contaminação baixa, houve um controle real. Foi, de fato, o primeiro país que pôde declarar, digamos assim, que a situação estaria superada. Mas um descuido, um pequeno descuido pontual, acendeu novamente o alerta. Porque, na verdade, essas pessoas que viajaram, viajaram com outras pessoas dentro do avião, e isso eles, inclusive, já estão mapeando, já estão monitorando as outras pessoas que viajaram no avião. Então, você veja o quanto o cuidado, a prevenção e o alerta permanente. A China é a mesma coisa. O que chama a atenção, inclusive, no caso da China, é porque o centro da China, a principal província onde a pandemia se relaxou foi em Udei, que não é tão próximo de Pequim, inclusive. Ainda mais considerando a China, a extensão da China. Então, você tem em Pequim, que é uma das cidades mais desenvolvidas também, que tem um controle, é uma cidade extremamente, digamos assim, monitorada, digamos, é a capital do país e tal. E você tem um caso, na verdade, foram 50 e poucos casos que aconteceram ali no mercado. E, novamente, a coisa volta. E a medida que o governo chinês foi uma medida rigorosa. Foi. Fechou bairro. Fechou tudo. Fechou transporte. Exatamente. Então, assim, para a nossa realidade, eu fico aqui pensando na nossa realidade. Hoje, os jornais, inclusive, a Folha de São Paulo destaca hoje, inclusive, a expansão, continua a expansão para o interior. Ontem eu vi uma entrevista com o professor Miguel Nicolé, o cientista Miguel Nicolé, que é o diretor do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, alertando para duas coisas. Uma, a interiorização, e outra, justamente, a região centro-oeste, com destaque para o Mato Grosso e para o Distrito Federal. Ontem, o Distrito Federal teve mais de 1.200 novos casos. Então, quer dizer, essa situação, esse surgimento de novos casos em região. Na Alemanha, hoje, também, estamos no jornal de hoje, Alemanha, Grécia, Bélgica, né? Voltando, claro, em situações pontuais, mas é aquela coisa, numa situação pontual que se expõe para o resto do país, né? Então, assim, o alerta. Claro que hoje você já tem o know-how que se adquiriu com a experiência do que foi feito até então, né? Você já tem indícios de vacina, de medicamentos e tal, mas é uma situação ainda de extremo, extremo cuidado, né? É o que a gente consegue ver aí nos acontecimentos do mundo, né? E o Brasil caminhando para um milhão de casos. Exatamente. Hoje de manhã eu tive... Nós estamos a 21.858 casos para completar um milhão de casos no Brasil. Aí eu recordo aqui as nossas conversas, né? Quando a gente começou esse papo aqui, que a gente chegava assim, não, o Brasil vai chegar a 10 mil. Quando a gente começou aqui as nossas conversas, o Brasil estava chegando em 10 mil casos. 10 mil casos. Nós estamos nas versas de completar... Eu lembro quando eu comecei lá em janeiro a acompanhar o... No final de janeiro, acompanhar aquele mapa da Johns Hopkins, né? Aí eu adorava olhar o Brasil lá embaixo. Lá embaixo. Tomara que não fique lá e tal. Todo mundo preocupado com a China, torcendo para que conseguisse ser controlado. Mas aí, devido a muitos irresponsáveis mesmo, né? Estourou. E agora... Sabe que no Chile, eles fizeram... Também está problemático lá, o avanço. E eles têm uma lei de quarentena agora mais forte, tá? As pessoas podem até ser presas. Se fizer show, festa... Pode ter até cinco anos de prisão aí. E multa também. Agora, a situação no Chile política não é tranquila, né? Então, a oposição também tem falado que esse tipo de medida, ela tem duas faces, né? Ela pode servir também para a repressão de atividade política de oposição ao Pinheira, né? Então, essa é a grande questão aqui na América Latina também, né? Como na Bolívia, como no Chile, no Equador, têm sido usadas essas medidas aí de biopolítica, né? Que a gente fala. Aqui no Brasil é necropolítica, não é biopolítica. É necropolítica, é a política da morte mesmo. Mas esses países, eles acabam usando... A biopolítica é o conceito do Foucault, né? Que fala que é o uso do disciplinamento, da higiene, da política pública para controles populacionais, né? Então, esse é um grande debate também da pandemia e a América Latina, infelizmente, é um laboratório, né? É, eu lembrava justamente isso. Aqui, quando você falou do Chile, eu lembrei exatamente que nós tratamos isso aqui sobre o Equador na conversa com o senador Adolfo, né? Adolfo Mendonça. Adolfo Mendonça, né? Nós tratamos disso, ele citou, inclusive, isso aqui, né? E nós teremos... Essa semana o Portal Vermelho publicou, inclusive, uma matéria sobre a Bolívia, do nosso companheiro Leonardo Severo, citando, inclusive, que no caso da Bolívia, né? O governo, de fato, da Janine Anandes, né? Anies. Janine Anandes. Anies tem usado a pandemia, inclusive, para corrupção e repressão, né? Aliás, deveremos ter, em breve, o Leonardo nos... Duas belas entrevistas com lideranças da oposição boliviana. O Vermelho deverá publicar, em breve, essas duas. Inclusive, com aquela prefeita, que eu não vou me recordar o nome dela agora, aquela prefeita que foi perseguida, que foi... Eu também não lembro o nome dela. Eu não consigo me lembrar o nome dela, que é candidata a senadora, né? Ah, ela virou candidata a senadora. Candidata a senadora. Então, deveremos ter uma entrevista com ela, publicada no Vermelho, em breve, né? Eu queria registrar aqui também a Tama, que é a nossa amiga, que sempre participa aqui. Ela disse que conversou ontem com um médico amigo na Itália e ele disse que há uma surpresa, né? Deles em relação ao Brasil, porque ele vê até que o estrago no Brasil, no caso da pandemia, né? É até menor do que se esperava diante da atitude do governo, né? Isso é uma observação interessante, porque a Itália viveu ali, talvez a Itália e a Espanha viveram talvez a situação mais dramática, né? Na Europa. Mas o que é que eu acho que... Procurando responder, inclusive, à impressão do médico, né? É que, na verdade, o que se sobressai para o mundo é a atitude responsável do governo... Do governo Bolsonaro. Eu ia dizer irresponsável do irresponsável. E é isso mesmo. Do Bolsonaro. Mas é que exatamente isso foi amenizado pela ação de governadores e prefeitos, né? Que conseguiram reter um pouco o impacto, né? Felizmente, conseguiram neutralizar um pouco as loucuras do Bolsonaro, né? Com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, né? Prefeitos, judiciários e executivos dos estados, dos municípios. Eu acho que... E o Brasil, ele tem um sistema de saúde muito reconhecido no mundo inteiro, o SUS. O SUS é modelo no mundo inteiro. Então, nós temos excelentes profissionais, nós temos excelentes gestores. É que esse governo não deixa também, não permite. Cortou recursos, né? Nós temos a PEC do TES, a emenda do TES. E não permite que os nossos profissionais trabalhem, né? E exerçam, né? O Ministério da Saúde, hoje, é um exemplo disso, né? Inclusive, a gente tem as piores notícias de como andam as coisas lá dentro. É, exatamente. A gente tem contatos diários aqui com amigos que trabalham no Ministério da Saúde, né? E que têm relatado, inclusive, um ambiente. Essa semana mesmo saiu uma notícia dramática, que repercutiu, inclusive, no mundo, que é o fato do Ministério da Saúde resolver monitorar as redes sociais dos funcionários para evitar que eles falem, né? Que eles se pronunciem sobre alguma coisa. Há, inclusive, uma reação grande em relação a isso. A Tama lembra aqui o nome da prefeita, Patrícia Arce Guzmán. Deverá ser a nossa entrevistada, né? Mas, Ana, então, temos aí um cenário bem intenso, bem cheio de acontecimentos, né? Vamos fechar com uma notícia que o Rafa, que trabalha aqui no Brasil... Exatamente, eu ia lhe pedir para você, exatamente, pessoal, aos nossos ouvintes. Antes da gente começar aqui a conversa, a gente tem ali uns cinco minutos de bate-papo com a equipe técnica, né? A Ana Lua, que é a nossa produtora, e o Rafael, o Rafa, que é o nosso operador técnico e tal, não sei o quê. E, a propósito do visual da Ana, hoje, a gente lembrou de uma personagem, o Rafa, o Rafael Macedo, lembrou, e a Ana, portanto, vai justamente anunciar essa notícia, e a gente deve voltar a tratar desse assunto na próxima semana. Então, Ana, encerre com essa... Com essa boa... Não, a boa notícia... Não, porque no começo eles estavam brincando que eu estou parecendo árabe hoje. Mas a boa notícia é que a Malala, ela se formou em Oxford. Então, a família dela está comemorando, está cheia de fotos aí. Quem não viu ainda pode ver na internet, tem no Twitter, também entrei aqui para ver. O Rafa nos lembrou dessa notícia importante, porque por muito tempo nós acompanhamos a luta da Malala pelo direito à educação, direito a estudar, né? Principalmente para as meninas, as jovens meninas estudarem. E a Malala é do Paquistão, né? Se não me engano, isso, paquistanesa, vítima de... vivia em territórios de conflito, né? Se não me engano, dos talibãs, e foi alvejada em um desses confrontos, impedida sistematicamente ela e as meninas da sua geração, né? As meninas que estão vivendo sobre esses conflitos, impedidas de estudar. Então, hoje ela se formou. Então, ela também é prêmio Nobel da Paz, né? Ela dividiu o prêmio Nobel da Paz com um indiano, que agora não vou lembrar o nome dele na época, mas ela é prêmio Nobel da Paz, um símbolo de que a gente pode ter esperança no mundo, de que as coisas avancem. Bom final de semana para todo mundo. Isso. A Malala, portanto, deverá ser assunto hoje, nós vamos, logo mais daremos informações sobre esse episódio da Malala, que daqui a poucos dias fará 23 anos, mas acaba de estar se formando, a Malala, que é realmente paquistanesa, e foi prêmio Nobel da Paz de 2014, né? Ana Maria Prestes, muito obrigado. A Ana está, nesse momento, ela saiu de uma reunião que ela está participando agora da Direção Nacional do PCdoB para fazer essa participação, o que, evidentemente, a gente agradece, e convido a você e vocês, leitores, que acompanham aqui o Portal Vermelho. E eu também tenho uma notícia interessante, tem mais um, acompanhe as notas, né? Que no portal, as notas internacionais da Ana Prestes, que no Vermelho é publicado como De Olho no Mundo, mas ela também publica no Ópera Mundo, no Cafezinho e na Revista Fórum. Na Revista Fórum e no I21. E no I21. E agora também o jornal Leia Sempre do nosso amigo Tarfaraújo, de Juazeiro do Norte, lá no Cariri, no meu Ceará, também está publicando as notas internacionais da Ana. Ana, muito obrigado, um bom fim de semana. Obrigado, Rafa, obrigado, Aninha, Ana, Ana Lua. Ana, boa reunião, um beijo, beijo para as meninas, felicidade a todos. Beijo. Tchau. Beleza. Tchau. Tchau, tchau, tchau.